Oi, eu sou Luciane Assis e no vídeo de hoje estamos aqui no meu banheiro porque eu recebi um convite de Garnier Skin Active pra fazer um vídeo de 15 fatos sobre mim enquanto eu tô usando uma das máscaras de Garnier Skin Active. Eu não sei se você conhece, inclusive, mas Garnier tá com essa linha de skincare que é maravilhosa. Tem máscara de tratamento, tem sabonete também pra você poder cuidar da pele, lavar o rosto direitinho. Também tem esse hidratante aqui que ele tem fator de proteção 30, então assim, a linha tá bem completa, tá bem massa. Tem água micelar que eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer, mas enfim, hoje o foco serão essas máscaras aqui, ó. Essas máscaras maravilhosas que fazem o tratamento em 15 minutinhos e deixa eu lavar aqui meu rosto antes de começar a usar a máscara. Eu já vou aproveitar até pra mostrar pra vocês como é que eu faço a lavagem porque eu tô apaixonada por esse sabonete aqui deles. Inclusive, se você me acompanha nos stories, provavelmente você já deve ter me visto usando esse sabonete, né? Eu uso só um pouquinho assim, ó, porque ele rende bastante. Você coloca só um pouquinho de água na mão, dá uma esfregada. E aí, ó, ele faz uma espuminha. Não é legal você usar ele de vez, sabe? Ele sem fazer essa diluição pra passar no rosto. E ele é maravilhoso. E aí eu vou começar os 15 fatos quando a gente for colocar a máscara, porque vai ser exatamente o tempo da máscara agir. Real, assim, é exatamente o tempo da máscara agir porque é só 15 minutinhos. Agora, já com a pele sequinha, bora aplicar a máscara. A máscara que eu vou usar é essa aqui, que tem vitamina C e ácido hialurônico. E essas máscaras eu acho muito massa porque elas têm uma quantidade absurda de sérum dentro. Olha como ela vem, tipo, melada. Ela vem... Eu acho que eu nunca vi nenhuma máscara dessas de tecido virem tão cheia de coisa. Olha pra isso. O que é ótimo, né? Porque, enfim, a nossa pele agradece. Ela vem completinha e a pele suga bem esse sérum. Uma coisa massa dela agir, assim, rapidinho em 15 minutos é que você pode usar em qualquer horário. Tipo, eu vou fazer agora à noite, mas você pode fazer de manhã, antes de sair pro trabalho, até porque, tipo, é rapidinho. Belíssima! E agora sim, bora começar a contar os 15 minutos. Eu vou ter que começar, eu vou ter que falar assim, meio... Pra máscara não sair, né? Mas, enfim. Primeiro fato sobre mim, eu tenho 86 plantas. Daqui a pouco eu chego a ser, não falta muito, não. E todas elas estão aqui dentro desse apartamento que eu moro. Inclusive, vocês estão vendo uma delas aqui, que é essa de boia linda aqui no banheiro. Segundo fato sobre mim é que eu gosto muito mais de goiabada do que de chocolate. Eu amo chocolate também, mas, assim, se for falar assim, você quer um doce de quê? Eu prefiro um doce com goiabada. Qualquer coisa que tenha goiabada, pra mim, é uma delícia. E eu acho chocolate muito mais valorizado do que goiabada. O que é uma tristeza, porque, assim, real, pra mim, goiabada é muito melhor. Terceiro fato sobre mim, eu não sou ruiva natural. Não, mas, real, tem uma galera no Instagram, uma galera mais nova, né, que chegou, e achava que eu era a ruiva natural. Quarto fato sobre mim, a minha cor favorita é bronze. Eu nem sei se isso pode ser considerado uma cor realmente, né, mas, assim, eu gosto muito de bronze, de cobre, esses tons, assim, sabe, mais acobreados. São os tons que eu mais amo, porque eu acho que eles harmonizam muito com a minha pele, né, com o tom da minha pele. Então fica muito bonito. Quinto fato sobre mim, é que 80% das minhas roupas são de brechó. Faz muito tempo que eu diminui muito o meu consumo em fast fashion. Na real, eu tenho consumido muito mais fast fashion de marcas que eu realmente confio, que eu acho que tem um pouquinho mais a ver comigo e tudo mais. Mas eu consumo muito mais marcas locais, slow fashion e, principalmente, brechó. Enfim, eu gosto muito, eu tenho aquele prazer, sabe, em comprar uma roupa, porque eu vi que tá escrito ali que é vintage, quando eu vejo aquela etiquetinha, aquele CGC e tal. Chega daquele quentinho no coração, porque eu sei que realmente foi uma roupa que, com história, uma roupa antiga, uma roupa vintage e real. Então, eu sou apaixonada por brechó. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo, né, falando sobre brechós aqui pra vocês. O que é que vocês acham? Eu posso mostrar minhas roupas e tal. Sexto fato sobre mim, é que eu tenho 3,75 de miopia. Pra quem me acompanha já um tempinho aqui no canal, já deve ter visto vídeos meus usando óculos e tal. O sétimo fato sobre mim é que, né, a gente tava falando antes sobre o fato de eu ter miopia e eu uso lente de contato. Por um tempo, eu tava usando uma lente de contato transparente, né, logo quando eu saí do óculos, porque eu tava começando a ficar com uma manchinha de marca do óculos, sabe? Porque eu não conseguia não usar o óculos em nenhum momento. Acabava que, às vezes, eu dormia de óculos, né, esquecia, sem querer e tal, e aí eu tava ficando com umas manchinhas aqui no nariz. Mas, hoje em dia, eu uso uma lente que é uma cor mel, que tem muita gente, inclusive, que acha que é a cor natural dos meus olhos, mas não é. O meu olho é, tipo... O meu olho, ele não chega a ser preto, mas ele tem um tom mais escurinho, é um castanho escuro. Oitavo fato sobre mim é que eu não tiro a cutícula das minhas unhas. Isso já deve ter uns dois ou três anos, acho que três anos, que eu simplesmente parei de tirar a cutícula mesmo. Falei, ai, não vou tirar e, tipo, não tirei mais. O pessoal, às vezes, até me pergunta, né, se eu faço alguma coisa nas cutículas e tal, pra manter elas assim. E, na real, não. Eu só realmente não tiro. E, tipo, foi a melhor coisa que eu fiz. A unha fica bonitinha sem precisar de muita agonia, sabe? O nono fato sobre mim é que eu sou ariana com ascendente em ares. E muita gente acha que não é real, que tem alguma coisa errada e tudo mais, mas... Sim, eu sou ariana com ascendente em ares. Eu já fiz o meu mapa astral com profissionais mesmo e tal, e, enfim... Mesmo eu sendo ariana com ascendente em ares, o meu mapa tem muita influência de peixes. Então, isso explica bastante a forma como eu sou. Não significa que eu não tenho esse lado ariana, que eu tenho sim, tá? Inclusive, quem me segue no Twitter sabe que, quando eu sou estressada, eu sou estressada real. Décimo fato sobre mim é que eu amo perfumes de baunilha. Tipo, qualquer perfume que tenha essência de baunilha, pra mim, assim, é meu amor. Tanto perfume pra ambiente quanto perfume pra eu usar, sabe? Eu sou, tipo, muito apaixonada. Eu gosto de cheirinhos doces no geral, mas baunilha é, tipo assim, o auge pra mim. Décimo primeiro fato é que a minha comida favorita é mumbunzá. Eu não sei como é que você chama aí. Provavelmente, na sua região, pode chamar de mingau de milho, que eu soube disso. Apesar de que, enfim, né? Pra mim não faz sentido mingar com pedaços. E tem alguns lugares que chamam de canjica ou de canjicão. Que, aqui na Bahia, né? A gente chama de mumbunzá, que é um prato típico daqui. É prato de orixá, prato de preto, na real. E a palavra mumbunzá, ela significa milho cozido. E é uma comida que é basicamente feita com milho. Dá pra usar o milho branco ou o milho amarelo. E aí, em algumas regiões, o pessoal tritura amendoim, coloca junto. Mas o tradicionalzão é o milho cozido com leite de coco. Ele vai açúcar também. Canela e cravo da Índia. E é, tipo, uma delícia. Nossa, é uma comida muito gostosa. Nossa, chega, eu salivei pensando aqui. Décimo segundo fato sobre mim é que eu sou ovo-lacto-vegetariana. Pra quem não sabe o que é isso, uma pessoa ovo-lacto-vegetariana, ela não come nenhum tipo de carne, mas ela consome derivados, né? Tipo, eu como ovos, eu como queijo, eu como leite, iogurte. Essas coisas que são derivados de animais. Então é basicamente isso. Décimo terceiro fato sobre mim é que eu tenho toque diagnosticado. Inclusive fiquei aqui, né? Mexendo na máscara o tempo inteiro que eu tava fazendo vídeo. Porque, enfim, falando sobre essa questão de eu ter toque, é muito importante que vocês, né, não fiquem brincando com essas coisas, tá? Porque às vezes eu vejo uma galera, tipo, Ai, porque o meu toque agradece. Ai, porque eu tenho toque, não sei o quê. E aí você vai ver só porque, sei lá, a pessoa gosta de deixar as coisas arrumadas e ela acha que isso significa que ela tem toque. Quando, na real, toque é uma coisa muito mais séria, muito mais complexa e que se estende, inclusive, pra outras questões da vida, sabe? Toque não é só sobre, ai, gosto muito de organizar as coisas, então tem o toque. E eu faço tratamento hoje em dia. Faço acompanhamento, faço terapia e tô melhorando. Mas, enfim, toque não é uma parada legal. Então, fiquem atentos a brincadeiras com isso, tá? Décimo quarto fato é que eu tenho 26 anos. E é muito doido porque no Instagram sempre me perguntam a minha idade e o pessoal fica meio chocado quando eu falo que eu tenho 26 anos porque o pessoal pensa que eu sou mais nova, né? Eu acho ótimo, né? Quando eu estiver com 40 anos, eu vou parecer ter bem menos. E o décimo quinto fato é que eu sou empresária. Muita gente pergunta sobre o que eu faço, né, com o que eu trabalho. Eu trabalho por internet, tenho uma empresa registrada de marketing direto, né, sou o CEO de minha empresa. E eu também agora, né, tô no processo de abertura de uma outra empresa que é a Mulungu, que é a minha marca de roupas que vai ser lançada no próximo ano. Então, sim, sou empresária, trabalho por internet, sou eu que me banco, moro sozinha, enfim, dona de mim. Ai, eu rindo! Nossa, fica muito engraçado. Mas é isso, gente. A gente já tá chegando, pelo menos aqui na minha conta, a gente já tá dando uns 15 minutinhos. Provavelmente vocês vão ver em um pouquinho menos tempo, porque tem os cortezinhos rápidos que Edu vai fazendo. Inclusive, vocês estavam elogiando a edição dos vídeos. Quem tá fazendo a edição é Edu. Obrigada, Edu! É isso, já deu tempo aqui da máscara. Deixa eu tirar ela aqui. Olha como a pele fica 100% hidratada. E essa máscara aqui, você não precisa enxaguar ela depois que você tira, né? Porque ele é um tratamento, de certa forma, contínuo. Então, ó, eu tirei a máscara. Agora eu vou só dar aquela hidratada gostosa na pele. E aí você vai fazendo esses movimentos e ela vai absorvendo melhor na pele. Melhor ainda, né, do que já tinha absorvido. Eu acho ela perfeita pra você fazer skincare antes de dormir, ou então assim que você acorda, sabe? Prontíssimo. Ela deixa um glow muito bonito na pele, hein? E é isso. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os produtos de Garnier Skin Active, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Pra vocês poderem dar uma olhada lá, conhecer esses produtos. E uma coisa muito massa é que, além de serem produtos incríveis, com a qualidade muito boa, de darem um resultado muito massa, eu acho que essa máscara de tecido é, tipo, a melhor máscara que a gente pode encontrar no mercado, o custo-benefício desses produtos é incrível. Tipo, eles são muito baratinhos, então todo mundo pode comprar. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem acessar. E é isso. Um beijo e até mais.